O que todos esses homens querem Que procuram e não podem encontrar Algo que brilhe em seus olhos Mesmo sem o sol brilhar Perguntam sempre que jogos jogam Que preço vão ter que pagar Não está em Deus nem no diabo E acreditam que nunca vai se acabar Que não está na paixão vivida De uma noite sem tréguas De um verão tão longo De um breve suspiro depois de você ter o tiro Não é o começo nem é o fim O que será que está no escuro É um eterno, é um eterno entardecer É um eterno, uma eterna espera Do que há entre ganhar e perder É um eterno, é um eterno, é um eterno É um eterno, é um eterno O que todos esses homens querem Que procuram e não podem encontrar Algo que brilhe em seus olhos Mesmo sem o sol brilhar Perguntam sempre que jogos jogam O preço vão ter que pagar Não está em Deus nem no diabo E acreditam que nunca vai se acabar Que não está na paixão vivida De uma noite sem tréguas De um verão tão longo De um breve suspiro depois de você ter o tiro Não é o começo nem é o fim Será que está no escuro? É um eterno, é um eterno entardecer É um eterno, uma eterna espera Do que há entre ganhar e perder O que todos esses homens querem Que procuram e não podem encontrar Algo que brilhe em seus olhos Mas errei mesmo sem o sol brilhar Algo que não está na paixão vivida De uma noite sem tréguas No verão tão longo De um breve suspiro depois de você ter o tiro Não é o começo nem é o fim Será que está no escuro? É um eterno, é um eterno entardecer É uma eterna, uma eterna espera Do que há entre ganhar e perder Cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? É um eterno, é um eterno, é um eterno É um eterno, é um eterno